Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, galera. Os dois episódios de Boruto, mano, o YouTube bugou, mano, eu fiquei muito chateado. Então, meu, galera, vamos arrebentar o botão de gostei, mano, pra gente, pra continuar, sério, que eu tô vendo, sei lá, vocês tão desanimaram, não sei. Sei lá, vamos continuar, vamos arrebentar o botão de gostei embaixo. Pois, galera, se o vídeo quer chegar, ó, 15 mil gostei, eu vou fazer um especial muito, muito, muito fera pra vocês de meia hora, pode ser, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, hoje saiu uma série nova também da Kurama, então, se você perdeu, vai no canal e confere, beleza? E é nóis, galerinha. Então, eu espero que vocês tenham curtido, deixem o like, valeu, valeu e tchau. Ai, não sei por que que o Alan marcou um encontro aqui no meio do nada comigo, tem uns negócios esquisitos aqui. Ai, que que é isso? Por que que ele marcou um encontro bem aqui? Fechinho! Oi, 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 Alan, que que é isso? Ah, é isso aqui, foi, é onde eu derrotei aquele Charizard lá que, que ia destruir tudo, se eu não, que, que matou todo mundo, só que eu voltei no tempo e consegui impedir ele de destruir tudo. E você não limpou a sua bagunça? Não, olha, ficou bonito, até ficou obra de arte, ó. Ai, bonito. Ai, tu que, para de jogar raio nela. Ai, tá bom, por que que você marcou um encontro aqui comigo hoje? O que você quer falar que você não pode ir lá em casa? Ai, eu achei um lugar para a gente esconder nossas armas secretas. Um lugar? Mas não. Não é, não deve ser tão bom esse lugar. É muito, é onde eu tô escondendo as pessoas da cidade, pô, se os malignos não pegar. Sério? Uhum. Ah, então vamos lá, vamos lá, então onde que é? É por aqui, vem cá. Vocês não acham, vocês não acham que vocês vão lá sem passar pelo meu exército, não, né? Peraí, ele tá ouvindo a gente. Eu não estou vendo, mas eu sei que vocês vão esconder as minhas armas em um lugar, mas eu coloquei alguns exércitozinhos meus aí na frente. Você não pode ver o meu amigo Pogo com a proteção que você não pode ver lá. Tem a proteção lá, Alan? Tem, tem a proteção, tem a proteção. É um bloco especial onde nem Deus consegue ver por aquilo, entendeu? Mas quero ver vocês passarem pelo meu exército! Seus insetos! Boa sorte! Se vocês morrerem, eu vou ficar muito feliz. Ai, esse cara me irrita. Que exército ele tá falando? Peixinho, eu acho que eu não sei mais, eu não sei se você sabe, mas eu enfrentei uma parte do Mewtwo também agora há pouco. Uma parte do Mewtwo? Sim, ele parece que está vivo ainda. Não é, ele não morreu naquilo ainda. Ai, meu Deus. Ai! Que aquilo? Tem até um peixe voando, olha ali, ó. Meu Deus, é um modcarp voador, meu Deus do céu! O que é aquilo? A gente tem que se preocupar mais com o modcarp voador, tô brincando, mas vamos logo, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, meu Deus, por que tem tanto Pokémon grande aqui? É o exército deles. Eu não consigo usar nem meus raios contra eles. Não? Você tá conseguindo usar? Eu também não tô conseguindo! Será que eles estão bloqueando nossos poderes? Eu acho que sim, eu acho que sim! Ai, eu quero ver você bloquear isso, então! Ai, meu Deus! Vai, ataca, ataca, ataca! Ele não morreu em um hit! Meu Deus! Meu Deus! Olha o barulho, tu ouviu o barulho? Ai! Ai! Meu Deus do céu, cuida! Ah, não, eles tão fortes! Eles tão mais fortes! Cuidado! Meu Deus! Eu vou derrotar o de trás! Toma aqui! Toma! Tá, isso daqui já era! Meu Deus do céu! Toma! Tá vindo mais um em cima de mim! Tá! Muito bom, muito bom, muito bom, rechinho! Eu vou ficar invisível pra pegar o de trás! Beleza, beleza! Eu vou pegar o da frente aqui! Soco gigatônico! Ah! 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 Ah, esse daqui não tá... Não tá morrendo, Alan! Esse daqui... Meu Deus do céu! Esse aqui não morre também Meu Deus Ai, eu vou atacar com tudo então, Alan Eu vou atacar com tudo, ele Vai, vai, vai Ai, meu Deus, cuidado, Alan Cuidado Meu Deus, esse daqui já foi, Alan Vamos atacar junto com esse daqui agora Tô com o gigatônico Ah, esse aqui não, esse aqui ainda não Parece que esse aqui não Esse aqui não vai Ele é parado Talvez esse aqui não seja um inimigo Eu lembro que existem titãs a favor de a gente Às vezes ele não quer atacar a gente, Alan Eu não sei se eu te falei, mas existem titãs que são do Arceus normal também Talvez ele seja um titã normal Ai, então vamos deixar ele aí, vai Não dá nada não, vai Vamos continuar a nossa jornada, vai Ai, meu Deus Agora, ó, deixa eu te falar aqui Cadê você? Aqui embaixo Você é esse teleportador, né Tá, agora eu vou te falar o segredo Depois que a gente passar de um quadrado É um quadrado de madeira Ele acaba sendo uma proteção contra o Arceus maligano Ele não vai conseguir mais ver a gente, entendeu? Ah, é sério isso? Ó, vem, 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 vem Ele não pode ver a gente Cuidado, Alan, cuidado Se ele ver a gente tá ferrado Meu Deus, tá... Ah, é isso daqui que protege? Isso, isso Esse aqui é uma das proteções Esse aqui é um lugar já que protege a gente Agora, tá vendo lá aquele Alakazam lá? Tô vendo, meu Deus Tá, o que que tem? Chega perto dele e fala Abre a cadabra Vai Abre a cadabra Abre a cadabra Aonde que eu tô, Alan? Que lugar é isso? Meu professor de ciências? É, tá todo mundo aqui A tiazinha... O que vem de comida? Bem-vindo a... O bunker Meu Deus do céu Todo mundo a fazer tá aqui Meu Deus, Alan Olha aqui, olha aqui Olha aqui, tá todo mundo aqui, ó Olha o cara do peixe aqui O professor Ai, o padeiro Ai, Alan É A policial... A policial... A Jenny aqui, ó O cara velhão Tá todo mundo aqui, ó Ai, os cientistas... Meu Deus, você trouxe todo mundo mesmo pra cá, Alan E até os piratas Tem até algumas pessoas que são meio ruim Mas eles não merecem morrer É verdade Tem algumas pessoas da equipe Rocket Mas, por favor, não dá caras pra ela, tá? Tem gente da equipe Rocket aqui dentro, Alan Tá deixando gente da equipe Rocket aqui, Alan Mas eu fiz vistoria nele Se isso é alguma besteira Já é jogada pra um lugar lá que eu fiz, tá? Ai, tá, tá Vem comigo aqui, ó Vem comigo Por favor, policial Jenny Sai da frente Vem cá, vem cá Que que é tudo isso? E agora o Paul vai brilhar Que voz foi essa? É o Paul, tu lembra do Paul? Ah, cadê o Paul? Lembro, cadê ele? Ah, ah, ah O que que você tá fazendo, Paul? Oi, Paul! Alan Alan Alanzinho E filho do Ash O que que você tá fazendo aqui? É o Ashinho É o Ashinho Chama ele de Ashinho Hum, tá bom Ashinho E Alanzinho O que que você tá fazendo aqui? Não tava o Inde atrás do Arceus do Mal? É, a gente tava Eu falei que ia trazer Eu falei que ia trazer o Ashinho pra cá Ah, mas Você podia mandar mensagem no celular, né? Ô, eu sou bem-vindo aqui, ó É Aqui que é esse lugar, Alan Por que que as marinhas estão aqui, Alan? Por que que tem um monte de arma aqui, Alan? Ah, relaxa Isso daqui é só algumas Eu tenho outras aqui Isso aqui é tudo pra proteger as coisas, entendeu? Qualquer um que toque aqui É, nessas armas aqui Leva choque Se não tiver permissão de mim, entendeu? Será que eu levo choque? Não, você não Você tem permissão de Arceus Ai, mas meu Deus Tem até o estilingue do meu irmão aqui Sim, eu guardei especialmente pra dar pra ele Essa daqui é a arma mais poderosa Você lembra dessas cinco coisas aqui? Você lembra disso aqui, ó? Ai, foi isso, Alan Que me tirou do Do Arceus Mal Me possuir Sim, então Tá, ó Eu vou te falar aqui agora Aqui, ó Aqui tem algum videogame Se você quiser passar o tempo Tem aqui o basquete Tem também o seu Eu tava jogando até com o Enzo agora Star Wars aqui, ó O filme do Star Wars Aham Tem muitas coisas É, se você quiser Ah, deixa eu te falar uma coisa Você já conseguiu montar um cubo mágico? Um cubo mágico? É, olha só Tenta montar aí, vai Vocês brincam de cubo mágico aqui dentro Quando o mundo tá sendo destruído, Alan Peraí, peraí Ah, mas é O quê? Vem cá, vem cá, vem cá O quê? Eu acho que ele não vai conseguir Qual? Será que ele não consegue montar um cubo mágico? Acho que não Acho que não Olha já Ai, não consigo Não consigo Ah, calma Me dá aqui Para, para Me dá aqui Me dá aqui Eu consigo, vai Ó, vou te mostrar É assim, ó Presta atenção Primeiro você concentra bem o cubo mágico Sabe o que concentrou O cubo mágico Tá vendo, né? Uhum Agora, ó Você prepara Ih, já Ah Ah Ah, eu não consigo Mas tá, Alan Aonde que a gente vai guardar os itens do Arceus? Ô, pô Tu não disse que tu tinha um lugar secreto lá? Ah, mas E você nunca ia mostrar pra mim Por favor, mostra aqui É secreto Vai, mostra pra mim Vai Vai, logo Vai Ai, tá bom Aqui, ó Aqui, ó O que você tem tanto de secreto aí? Vai Aí, ó Eu tenho o violão do ex Eu não vou falar pra ele Que toquinha rosa é essa, ô, pô? E minha toquinha de banho Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, vamos guardar aqui, Alan Olha como ficou lindo Deixa eu guardar aqui Você vai guardar até as varinhas, Alan? Não, as varinhas não As varinhas pode deixar ali Elas não podem ser tocadas Essa aqui, sim Elas podem ser roubadas Essas coisas aí Então ninguém pode saber Só nós três, viu? Se alguém sou bem Isso é verdade É verdade É verdade Ô, pô, vai Ai, eu vou tomar um banho Ai, eu vou tomar Ai, vai, põe um banho Cuidado, hein Nesse banheiro aí Tem um menininho Que fica aqui Que fica observando Não, não tem não Já Direito esse daqui Já Pode ir lá Tá tudo segundão Ai, deixa eu tomar um banho Ai, eu vou matar vocês dois O quê? Por que a minha namorada Está no banheiro De vocês dois Ai, eu esqueci Não, não, não Não, não Por que ela está no banheiro De vocês dois Não, não é isso Calma, calma Fica voando aí de boa É que a gente levou a Gela pra cá Ela está morando junto com a gente A gente não podia te avisar Não vai que tu ia matar ela Lá com o Arceus Maligno O Alanzinho Hoje também tem que fazer um banheiro pra ele, né Novo Tem Mas aqui, ó O banheiro aqui, ó Está cheio de coisa aqui, ó Tem muitos Esse daqui é meu Esse daqui é meu Esse banheiro aqui é meu Minha poltrona mágica Ai, tudo bem Vai, eu vou confiar em vocês Eu estou de olho em vocês dois, viu Mas eu vou dormir agora Que eu estou cansado Eu tenho aqui Tudo bem Pode dormir Pode escolher Essas duas camas estão livres ainda Se quiser Qual que é a sua, Alan? A minha é essa aqui, ó Essa aqui, ó Aqui em cima Aqui em cima? Eu não ficava embaixo O Alan pei no monte Ai, meu Deus do céu Espera aí É a de cima sua, Alan? É, a minha é de cima Aqui o pôr embaixo A Bonnie dorme aqui Aqui embaixo dorme o Enzo Ah, é bastante gente Pode dormir aqui nessa cama aqui, ó Eu vou dormir no sofá Boa noite pra vocês Ai, meu Deus